Oi gente, mais um vídeo chegando no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Um homem ou uma mulher vai te procurar nas próximas 48 horas, tá? E eu vou revelar pra você a letra do nome, do sobrenome ou do apelido. Lembrando que é uma tiragem generalizada, intuitiva, tá pessoal? Então você adapte a sua realidade. Vamos também ter a letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Então, basta você focar na sua energia. Quero lembrar vocês também que eu tenho uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h De segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais também Principalmente na área amorosa A opção número 1 É o cristal azul A opção número 2 é o cristal rosa Para pessoas que já foram casadas Já foram casadas Ou estão casados Ou estão casadas Opção 3 é o cristal amarelo Opção 4 é o cristal verde Para as pessoas solteiras ou solteiros Ou até mesmo casado ou casada Mas que nunca tiveram relacionamento sério com essa pessoa Você que está conhecendo alguém Você que já conhece alguém Sua opção é o cristal amarelo e o cristal verde, tá? Para quem tem compromisso São as duas primeiras opções Tudo bem explicadinho? Um homem ou uma mulher vai te procurar nas próximas 48 horas E eu vou revelar a letra Do nome, do sobrenome ou do apelido Compartilha esse vídeo Se inscreva em nosso canal Cristal da cor azul Vamos ver Quem é essa pessoa que vai te procurar E o que essa pessoa vai te falar Quem está gostando do canal Deixe seu like Compartilha, tá? Você ajuda o crescimento do nosso canal Vamos lá Para você que escolheu o cristal azul aqui A primeira opção, o cristal azul Você que é casado Você que é casada Vamos ver o que essa pessoa que vai te procurar Quer te dizer Começamos com oito de ouros Oito de ouros é uma carta que fala para a gente O que? É uma carta que fala que você vai ter sim Um recomeço com essa pessoa que você tanto deseja Que vai te procurar, tá? Primeiro eu vou ler para quem está separado Essa pessoa aqui Vai começar a dar os sinais Que quer sim voltar para a sua vida Embora demore mais um pouquinho ainda, tá? Mas essa pessoa já vai se reaproximar Você vai perceber Que essa pessoa vai estar colhendo informação sua Que vai estar demonstrando Vontade de estar perto de você Alguém vai te falar que essa pessoa Está perguntando por você Ou perguntou por você Você adapte a sua realidade, tá? Mas sim Vai ter aí Mensagens Uma procura que vai favorecer você E esse ser humano O cinco de paus fala Que essa pessoa Vai sim Se reaproximar De uma forma Aonde vai evitar brigas Aonde Vai Vim com mais Sabedoria Por quê? Essa pessoa vai querer competir com você Vai querer competir você Seja com quem for Se você estiver no relacionamento Essa pessoa vai brigar Para ficar com você Haverá uma competição, tá? É uma pessoa que hoje Hoje Por mais que antes Essa pessoa não te desse bola Não estava nem aí para nada Estava desfocado Desfocado Essa pessoa Hoje Hoje Se arrepende E sim Por isso Que vai haver Essa procura O quatro de ouros fala Que apesar do tempo Essa pessoa Tem muito apego A você ainda, tá? É uma pessoa Que hoje Te vê De uma outra maneira É como se Essa pessoa Hoje Tivesse Te dando razão Por alguma coisa Que você falava Ou por alguma coisa Que você fazia E ninguém Mais faz, tá? Esse ser humano Aqui A carta Ais de copas Fala o que Para a gente? Você Se você quiser Logicamente Você vai ter Um reinício Com esse ser humano Desde que você Que você consiga curar Algum tipo De problema Algum tipo De acontecimento Que trouxe O afastamento De vocês, tá? Se você não conseguir curar Você não vai conseguir Ter esse relacionamento Se você decidir Aceitar Essa pessoa De volta Você tem que zerar tudo Para dar certo Senão não vai Bom Caso você aceite Essa pessoa De volta Aqui fala Que Você vai viver Uma vida De amor De paixão De felicidade De amizade E de prosperidade Onde você vai ter abundância Na sua área amorosa Aqui fala De notícias positivas Chegando Vindo da parte Dessa pessoa Como eu estou relatando Para você Essa pessoa Que vai te procurar Essa pessoa Hoje Acredita Que vocês Podem sim Vivenciar Uma nova etapa Onde haverá Um acerto maior E a convivência Vai ser melhor Porque essa pessoa Acredita Que ele ou ela Agora sabe Realmente O seu valor E sabe Que não vai arrumar Ninguém Nem parecido Com você Ou parecida Tá? Então Essa pessoa Hoje Tem muita Consciência Disso Por quê? Porque tentou Arrumar alguém E não se deu bem A pessoa Não era Nem a metade Do que você é A carta Do rei de espadas Fala de uma grande Virada Fala de uma grande Oportunidade Que vai ocorrer Aonde haverá Essa aproximação De vocês Tá? O três de copas Fala de quê? O três de copas Fala de comunicação Como eu falei Que vai ver Vai ter essa procura Está confirmado Aonde essa pessoa Vai tirar qualquer tipo De dúvida Que você tiver Essa pessoa Vai demonstrar Por você Sentimentos E vai sim Querer Comemorar com você Algum tipo De acontecimento Vai querer Renovar as coisas Com você Para quem sabe Que essa pessoa Está com alguém E você já fica Ou vai ficar Com essa pessoa É um triângulo Amoroso Um quarteto Essa pessoa Essa pessoa Está prestes A se separar Para poder Realmente Assumir E isso Significa A grande Virada Que foi falada Caso você Saiba Que essa pessoa Não está Com ninguém No momento Que já Se separou Essa pessoa Vem querendo Ter projetos Com você E demonstrando Para você Que pode sim Ser o homem Que você Sempre quis Que ele Ou ela fosse Ou seja Essa pessoa Vem querendo Melhorar Realmente O 4 de espadas Fala Que esse ser humano Estava fugindo De um relacionamento Só que Esse ser humano Essa pessoa Por medo De te perder Fez uma reflexão E entendeu Que para ter você Seria preciso Mudar Alguma coisa E essa pessoa Está disposta A mudar Ou já está mudando Porque Está sofrendo Longe de você Essa leitura Foi para quem Está separado Para quem Está juntos Sua vida amorosa Você que mora Com alguém Ou está Com essa pessoa Sua vida amorosa Chega agora Num período Onde você Vai começar A colher Os frutos Que você plantou Eu vejo Um período Que você vai Entrar agora Num período De Certezas De segurança De estabilidade No amor Onde seus planos Vão começar A dar certo Aqui só Pelo contrário Vocês vão Ficar mais juntos Ainda Onde eu vejo Celebrações Abundâncias Eu vejo Para algumas pessoas Até uma possível Chegada de uma criança Tá gente Se você puder engravidar Ainda eu vejo Você engravidando Ou se você não puder engravidar Eu vejo algum filho Alguma filha Inumorar com vocês Ou até mesmo Adoção Aí você adapte A sua realidade Vem um momento Na sua vida De uma virada De uma nova fase Um novo ciclo Trazendo amor Trazendo comemoração E vejo Estabilidade amorosa Nos seus caminhos Tá Entenda de uma vez Por todas Você veio aqui Para ser feliz Toda vez Que você for Tomar uma decisão Faça uma reflexão Antes Para você sempre Acertar o caminho Que vai ser seguido Mas a sua vida Agora vem Prosperidade amorosa Prosperidade financeira Também Para você Que escolheu O cristal da cor azul Vamos ver aqui As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Traz pra cá A energia dessa pessoa E vamos ver Lembrando Se não sair As letras Do nome Do sobrenome Do apelido Não tem problema Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Porque é uma tiragem Pra muitas pessoas Primeira letra Do nome Da pessoa Do sobrenome Do apelido Letra E Letra K A letra M A letra U Muito nas crianças E eu sei que você Onde eu Onde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta A resposta é dada no mesmo dia De nove horas De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Tá pessoal Resposta a essa Gravada por áudio Áudio de whatsapp Ou ligação de vídeo De whatsapp Ou gravação de vídeo Ok E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Cristal da cor rosa Um homem ou uma mulher Vai te procurar Nas próximas quarenta e oito horas Vou revelar o nome Do apelido Do sobrenome Ou a primeira letra do nome Do apelido Ou do sobrenome Pra você que escolheu Cristal rosa Primeiro eu vou ler Pra quem está separado Dessa pessoa Começamos com Dez de espadas Se esse ser humano Tá Que vai te procurar Estivesse Casado Ou está casado Com alguém Vai terminar Ou já terminou Essa relação Simplesmente assim Por isso que essa pessoa Vai te procurar Porque finalizou Um relacionamento Finalizou alguma coisa Na vida dele Ou na vida dela E essa pessoa Ao finalizar Entende que você É o ser humano Que pode E sim Transmitir o amor Que ele sempre sentiu O amor que ele sempre Desejou ter Essa pessoa Lembra de você Pensa em você E finalizou Um relacionamento E agora que teve Essa finalização Essa pessoa Sim Pretende Pretende te procurar Pretende te mandar Algum tipo de notícias Ofertando Algum tipo de estabilidade O que seria isso? Uma aproximação De essa pessoa Vai do nada Te mandar mensagem Tá tudo bem Preciso de alguma coisa Quero te ver Alguma coisa vai ser feita Essa pessoa Vai agir até Com imaturidade Ou vai te ligar Pra te falar Que está solteiro Ou solteira Tá? Veja essa pessoa Vindo com alegria Trazendo essa notícia Pra você E acreditando também Que vocês Podem ficar juntos E pra muitos de vocês Essa pessoa Sim Vai se declarar Falando o que pensa O que sente O que deseja E o 10 de copas Não me deixa mentir Porque o 10 de copas Vem falando também Da possibilidade De vocês virarem Sim Um casal novamente Onde você teria Felicidade Teria amor Retribuído Da parte desse ser humano Por quê? Você ainda gosta Dessa pessoa, né? Se você não quer Não é pra você leitura Aqui é pra pessoa Que separou de alguém Que gosta E que deseja Nessa pessoa Tá? E tem umas pessoas Que assistem o canal Ah, eu não quero Então por que Que tá assistindo? Não entendo isso, pô Se tu não quer Não assiste Mas enfim Vamos lá Aqui fala Que essa pessoa Vem pra sua vida Vem demonstrando amor Carinho E vejo Esse compromisso Se concretizando, tá? E vejo Isso te deixando Muito feliz O cinco de espadas Fala Tá? Que o medo De te perder De vez E o fato De ele ou dela Ter se separado Favorece Pra que essa pessoa Tome uma direção E chegue até você E essa pessoa Vem mudada Ou mudado Vem diferente Vem com mais Vem dando mais atenção Vem respeitando mais Vem querendo ser Na verdade O que não era Entendeu? Vem te dando mais atenção Vem mais carinhoso Também Ou carinhosa Seis de copas Fala que essa pessoa Está por saudade de você Pensa em você Você está nos pensamentos Desse ser humano E por isso Essa pessoa Hoje Entende que pode Resgatar essa história Tá? Essa pessoa aqui Recorda de momentos Que vocês tiveram E isso alimenta muito A energia dessa pessoa Pra poder te procurar E tentar reviver Essa situação Novamente Dois de copas Fala de paixão Dois de copas Fala de paixão E fala que essa pessoa Vem até você Querendo sim Um relacionamento sério O sete de copas Fala pra gente Que essa pessoa Tem até outras opções Porém Essa pessoa Pensa em você E vem Porque tem sentimentos Por você Essa pessoa Teve que fazer Uma escolha E a escolha Desse ser humano Foi escolher você Dependente da história De vocês A escolha Dessa pessoa Foi você Tá? Então Entenda Você sabia Que essa pessoa Era casada Ou casado Essa pessoa Está solteira No momento Ou está se separando E está fazendo Uma escolha Por você Pra você Que está Nesse relacionamento Pra você Que está casado Ou casada Com essa pessoa Ainda Esse ser humano Te ama Tá? Seu relacionamento Não vai acabar Não vai finalizar Ele sim Está finalizando Algum tipo De De história Algum tipo De amizade Colorida Que possa ter Ou se você Desconfia Que essa pessoa Estava te traindo Ou não Estava te traindo Essa pessoa Errava em provocar O seu ciúme Seu relacionamento Vem aí Num período De estabilidade Vem num período Maior Essa pessoa Vai te procurar Pra conversar Ah, mas a gente Mora junto Ele vai me procurar Vai te procurar Pra conversar Sim Porque essa pessoa Porque essa pessoa Quer conversar Com você Quer falar O que sente Muitos de vocês Vão receber Até uma declaração Dessa pessoa Onde essa pessoa Vai demonstrar Que te ama Que te deseja E que quer sim Te valorizar Quer sim mudar A situação de vocês Essa pessoa Sabe que pode ter Triunfo ao seu lado E veja essa pessoa Com mais compromisso Com você Mais amigo Mais amiga Mais parceiro Ou mais parceira Tá Seu relacionamento Aí Estremeceu um pouco Mas essa pessoa Vai melhorar Por quê? Porque sente saudade Do tempos bons Que vocês tinham Daquelas alegrias Daqueles momentos Que Vocês Só eram Só vocês dois E mais ninguém Entendeu? Ninguém te incomodando Ninguém te perturbando Não tinha desconfiança De ninguém O mundo Era só você E essa pessoa Então isso Esse ser humano Sente falta E vai lutar Pra isso de novo O clima de paixão Está no ar Aqui fala De equilíbrio Aqui fala De momentos Onde Suas dúvidas Vão acabar Você vai superar Os desafios Aí E vejo vocês Vivenciando Uma vida Mais respeitosa E Mais Unificada E Valo Falo Pra você Seu relacionamento Vai seguir Adiante Faz uma escolha Viva Melhor Não deixe que Pessoas Fiquem Atrapalhando Vocês Contatinhos Pessoas Querendo Acabar com Sua felicidade Sempre vai ter Cabe vocês Serem maduros O suficiente Pra poder Se valorizar Entendeu A espiritualidade Está muito Do seu lado Vamos ver As letras Do nome Letra do nome Sobre o nome Do apelido Lembrando Não combinou Com você Não tem importância Não quer dizer Que não seja Pra você São muitas pessoas E não tem como Uma letra Combinar com todo mundo Tá bom Energia da mesa Do pedrinho Da mata Coloque três vezes O número Três Opa Três vezes o número Sete É a palavra Ativar Ativa a energia Do pedrinho Da mata Na sua vida Primeira letra Do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Que vai te procurar Letra O Letra Z A letra G A letra W A letra D E a última Letra de hoje A letra C Do nome Sobre o nome Ou do apelido Da pessoa Que vai te procurar Nas próximas 48 horas Pra falar alguma coisa Mesmo se estiver Morando com você Essa pessoa vai te procurar Pra começar Tá gente A procura Única Não combinou com a sua realidade Principalmente na área amorosa Quero mandar um beijo Muito grande Pra todo mundo Do Portugal Muita gente Do Portugal Participa aqui Tem monte de cliente De Portugal Miami Estados Unidos Califórnia Canadá Suécia Suíça Holanda Angola Pessoal do México Também Do Congo Muito obrigado A todos vocês Que fazem esse canal Sucesso E todo mundo Do meu Brasil Maravilhoso São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Goiás Bahia Pessoal Eu falo em Bahia Eu lembro da bruxa Qual é a bruxa? Cristal da cor dourada Vamos agora Pro cristal da cor dourada Tá? Cristal amarelo Né gente? Um homem Uma mulher Vai te procurar Nas próximas 48 horas Vou revelar A letra do nome Do sobrenome Do apelido Lembrando que A opção amarela E a opção verde São pra pessoas Que não tem Relacionamento sério É alguém que você fica Que já ficou Ou que quer ficar Simplesmente assim Bom Começamos aqui Com oito de copas O oito de copas É uma carta Que fala pra gente Que essa pessoa Está deixando O passado Pra trás Tá? Pra poder Seguir Um amor pleno O que seria isso? Essa pessoa Se desligou De alguém No momento Pra seguir Um amor pleno E quando Essa pessoa Decidiu fazer isso Pensou Sim E está pensando Em se reaproximar De você Ou investir Em você Te conhecer melhor Essa pessoa Está pensando Muito em você De uma forma Caliente De uma forma Quente Essa pessoa Acredita que Se se movimentar Vai dar certo Essa pessoa Hoje Pra muitos de vocês Essa pessoa Quer fazer uma reparação Pra alguns de vocês Essa pessoa Estava um pouquinho Afastado Afastado Do nada Só que agora Essa pessoa Volta forte Demonstrando Desejo Demonstrando Que acredita Na possibilidade De vocês Ficarem juntos Essa pessoa Essa pessoa Acredita que Vocês Podem sim Dar certo E essa pessoa Acredita também Que está no caminho Certo Pra poder atingir O que ele Ou ela Deseja E o que ele Ou ela Deseja Te conhecer É melhor Buscar O envolvimento Essa pessoa Que está Com muito Desejo Por você Essa pessoa Que pensa Em você E sente Que é a hora De conversar De sentar E conversar Para vocês Terem uma oportunidade De crescimento Ou seja O envolvimento Mais forte Essa pessoa Quer sair Com você Quer conversar Mais com você Quer aproveitar Mais os momentos Ao seu lado O nove de ouros Fala que o momento É favorável Para que isso Aconteça Porque você Que está vendo Esse vídeo Você está de bem Com você mesmo Você também Quer o mesmo Objetivo Você quer Acolher frutos Você quer Andar Você quer Caminhar Você quer Que sua vida Amorosa Flua E essa pessoa Também deseja A mesma coisa E por isso Que haverá Essa procura Desse ser humano Em relação a você Fato é Que a espiritualidade Fala que vem Felicidade Vem êxito Vem momentos De confiança De satisfação E de prazer Aqui é falar Para você evitar De contar Sua vida Para os outros Você vai ter Notícias Vem pessoas Que vão querer Se meter No seu relacionamento Mas aqui Falar para você Não dá bola As coisas Vão acontecer Para você Agora Num período De muita rapidez Essa pessoa Vai te convidar Para sair Vai demonstrar Desejo Vai te trazer Uma notícia Inesperada Que vai te deixar Muito feliz E é um ser humano Que vem com leveza Vem com carinho Vem com amor E isso Vai mexer Muito com você Falo para você Sua vida amorosa Vai dar uma boa guinada Esse ser humano Que vai te procurar É uma pessoa É uma pessoa boa E vocês vão dar Prosseguimento No que você Estava andando Ou Que você quer dar Vou revelar Para você A letra Das iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Vamos ver Traz para cá Sua energia Vamos ver Vamos ver As letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Eu sou Cigano Igor Deixe o seu like Se inscreva No canal Que ajuda O nosso canal Pessoal Vamos ver As letras Do nome Do sobrenome Ou do apelido Se não come lá Não tem problema Não quer dizer Que a tiragem Não seja para você Primeira letra Letra M Segunda letra Letra L Terceira letra A letra H Quarta letra É um A Quinta letra É um N E a sexta E última letra É a letra G Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que vai te procurar Nas próximas Quarenta e oito horas Cigano está falando Para você Coloque três vezes O número sete Escreva a palavra Ativar Ative a energia Do Pedrinho da Mata Na sua vida E seria maravilhoso Peça com fé O que você quiser Que o Pedrinho te dá Pedrinho é maravilhoso Como dizia um amigo meu Um grande amigo meu Pedrinho é danada Participe também Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Ok pessoal Resposta via Gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio E ligação de vídeo Tá bom E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área Amorosa Quero mandar um alô Vai ganhar cinco respostas Arcano Arcano Lunataru Mas tem que seguir o canal Do amigo lá Bom Cristal da cor verde Tá Verde é a cor do Pedrinho da Mata Um homem ou uma mulher Vai te procurar Nas próximas quarenta e oito horas Alguém que você brigou Alguém que você estava conhecendo Tá Alguém que vocês eram amigo Vocês brigaram Se afastaram Essa pessoa vai te procurar Agora de uma forma diferente Essa pessoa vem Disposto A demonstrar a química Que vocês têm Essa pessoa vem Tentando te seduzir Demonstrando aí Que quer você Em vez disso Mexendo muito com você O cinco de ouros Fala pra gente Que essa pessoa não está bem Depois que parou De falar com você Essa pessoa gosta de você Tá E isso vai fazer Com que essa pessoa Tenha uma postura De te procurar Pra poder refazer a amizade Pra vocês poderem sim Ficar na mesma sintonia De sempre Essa oportunidade Vai trazer desejo Realizações Vai trazer Uma manifestação De relacionamento Tá É uma pessoa que vem Com o intuito De corrigir Essa briga Que vocês tiveram E vem esse momento Muito positivo Pra quem não brigou Desconsidere a briga Tá Mas alguém Que está afastado De você Vai te procurar O fato é Que vem te procurando Demonstrando desejo Demonstrando satisfação E querendo colocar Os planos em prática Essa pessoa gosta Essa pessoa gosta de você Pensa em você E veja as coisas Se equilibrando Para que vocês Possam sim Ficar juntos Por que eu falo isso? Simplesmente Porque vai ter Algum tipo de declaração Essa pessoa Vai falar pra você Que gosta de você Que te deseja Ou do interesse Dele ou dela Por você Ser de pausa É uma carta maravilhosa Adoro essa carta É a carta Do caminho certo Fala que você Está no caminho certo Para conquistar O que você deseja Então você Meu amigo Você Minha amiga Que está vendo Esse vídeo E tem desejo A espiritualidade Está dizendo Que você Vai realizar O que você deseja Seja lá o que for E no amor Você vai ter Um amor retribuído Também Olha que coisa Mais gostosa Você saber Que você vai ser Retribuído no amor Não tem nada melhor Preste bem atenção Possibilidades Estão chegando Para você Que vai te deixar Muito feliz Cuidado Para você Não se arrepender De perder Uma oportunidade Que está chegando É o que o Pedrinho Da Mata Manda te dizer Então essa pessoa Vai te procurar Vai te procurar Tentando ter Essa estabilidade Tentando reconstruir A história de vocês Está bom? Agora eu vou revelar Para vocês aqui As iniciais Da letra do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Preparada? Preparada? Compartilhe nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Sempre tem vídeo Maravilhosos no ar Se a letra não combinar Não tem problema Pessoal Não quer dizer Que não seja Para você A tiragem Pare de botar Obstáculo Na sua vida Primeira letra Letra U Segunda letra Letra V Terceira letra Do nome Sobrenome Do apelido Letra R Quarta letra Letra C Quinta letra É o J E a sexta e última letra A letra Z Do nome Sobrenome Do apelido Ok? Eu sou o Cigano Igor Um beijo no coração De todos Muita luz para vocês E gratidão Tchau Tchau